Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo que é cuidando desses gatinhos, que alguém abandonou eles aqui na praça, gente, de frente à minha casa. Pra quem me acompanha lá no Insta, já tá sabendo, né, eu acho que já tem o quê? Umas três semanas que eles estão comigo, porque a gente não encontrou ninguém pra adotar eles. E a gente não pode ficar com eles, porque não tem condição de cuidar de tanto bichinho assim, se desse a gente ficava. Mas, enquanto isso, a gente tá cuidando, né, porque é muito triste ver eles lá na praça miando e sem dono, sem comida, né, mamãe? Vou contar pra vocês a história deles, né, como é que foi. Minha mãe tava escutando miado de gato, né, ela tinha me falado, só que eu não dei muita moral, né, porque eu pensei, ah, deve ser de alguma casa, né, algum vizinho e tal. Aí, gente, ela sentou lá fora com a minha avó e viu uma caixa, e aí ela viu eles andando lá na praça, miando, e tinha três. Aí passou uma moça, acabou adotando um, né, lá na hora, e aí ficou esses dois, ó. Aí tá chovendo bastante e minha mãe resolveu trazer eles aqui pra dentro de casa, né, e tamo cuidando deles, gente. Eu coloquei o nome desse de espírito e esse aqui é o feijão. Eu não sei, gente, olhar se é macho, se é fêmea. É, porque a mamãe não sabe. Mas enfim, tá aqui os dois. Quem tem coragem de abandonar um neném desse? Quem tem coragem de abandonar, mãe? Essa aqui eu acho que é fêmea. E esse aqui é o macho. Ele é mais atentadinho. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês, vocês acreditam que eu encontrei isso na rua também? Caixinha de areia pra gato, né? Acho que alguém não quis mais e jogou no lixo. E a gente foi lá e pegou. Só que tá bem sujinha, né, eu vou lavar aqui junto com vocês. Porque isso aqui vai ser a nova caixinha de areia deles, né? Porque antes eu colocava dentro de uma caixa, né? E era assim que eles faziam a necessidade deles. Agora eles vão ter uma caixinha própria de areia. Olha que gracinha. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotinha deles, né? Como que eu cuido. Enfim, vou lavar aqui a caixinha de areia. Coloquei ele no sol já pra ir secando. E também tinha essa vasilha que tava no lixo. E eu vou lavar ela também pra ser a caixinha de areia deles, né? Que aí eu já jogo a caixa fora. Porque, querendo ou não, gente, a caixa, ela é de papelão, né? E ele faz xixi e acaba molhando, né? E rasga. Já secou a caixinha de areia. Agora eu vou colocar essa areia aqui. E aí E aí E aí E olha as coisas que a gente fez pra eles, né, minha mãe? Pegou essa caixa, colocou essa camiseta velha, né, que tá toda encardida, e colocou uma cobertinha e eles dormem ali dentro. E aqui é uma caixa que é de brinquedinho, ó, que a gente fez o furo, né, colocou as tampinhas pra eles ficarem brincando, balançando. Ó, vou colocar uma aqui dentro pra vocês verem. Tá calor. E agora eu vou colocar uma raçãzinha aqui pra eles. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu vou atualizando vocês sobre os gatinhos, se a gente conseguiu achar um dono pra eles. E é isso, espero bastante que vocês tenham gostado. Deixem o seu like pra me trazer mais vídeos com eles. E se inscreve aí. Tchau!